O Budismo é uma religião para todos, independentemente de qualquer circunstância, qualquer condição, prega essencialmente a grande compaixão de Buda, que nada mais é do que a solidariedade dos seres visando a harmonia do universo. Existem várias práticas, porém, a prática considerada essencial é a prática constante da oração sagrada, do mantra sagrado, Através da prática desse mantra, os seres irão aperfeiçoar espiritualmente e, consequentemente, conquistar a compreensão, que é um dos pontos básicos do Budismo. Como sabemos, é o dia nacional de combate à intolerância religiosa. A intolerância religiosa, na verdade, não deveria nem existir o dia do combate à intolerância religiosa. Porém, a intolerância, ela é considerada até normal, Pois, a grande maioria, não se encontra na fase da compreensão. E, onde não há compreensão, não há respeito. E, consequentemente, a intolerância. Por isso, precisamos fazer com que a compreensão seja conquistada. Um dos pontos que eu gostaria de salientar é que o Budismo primordial prega como uma das práticas fundamentais A prática do zelo, e a prática do zelo, nada mais é do que o respeito. Respeito para o contudo e para o contudo. É você saber respeitar, sobretudo, a diferença. A diferença existe e é fato. Inclusive, em relação à religião. Muitos ou há pessoas que afirmam que a religião, tudo é igual. Mas, na verdade, toda religião tem a sua história, a sua tradição, a sua doutrina, a sua prática. Por isso, o importante é ter a consciência disso e respeitar. Pois, a diferença sempre vai existir. Então, é necessário que nós possamos adquirir a tal consciência, a tal compreensão, para que a intolerância possa diminuir gradativamente. E, para que a intolerância diminua, é fundamental o aprimoramento, o aperfeiçoamento espiritual, através da prática do mantra Namuneo Horengekyo.